A editora PUC está trabalhando a todo vapor e lançou hoje 10 novos títulos. Com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube, a editora PUC Goiás lançou 10 obras de uma única vez. Os trabalhos já foram publicados ao longo deste ano, mas ainda não haviam sido apresentados à comunidade universitária. O evento foi dirigido pelo coordenador da editora, professor Lauro Nalini. A gente mantém uma prática que é histórica na instituição, a partir da editora, que é exatamente essa de promover lançamentos anualmente, especialmente dos livros produzidos naquele ano, mas também, eventualmente, do ano anterior, ou até reapresentações mesmo de livros lançados por um motivo ou outro que justifique tal colocação. Durante o lançamento, a reitora Olga Ronck destacou a importância das obras diante da escassez de recursos científicos no Brasil. O conjunto da obra expressam a riqueza, a fecundidade e uma profunda sintonia com os valores próprios dessa instituição, expressos em um fio condutor que percorre as temáticas, que é o compromisso social dessa instituição, compromisso que se expressa nos seus diversos programas, no seu projeto pedagógico institucional, de compromisso com a justiça, com a paz, com a verdade, com o meio ambiente e, especialmente, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia. O coordenador da editora também falou sobre uma nova plataforma, a OMP, que está sendo desenvolvida para o acesso às obras. A novidade estará pronta em março do ano que vem, mas os interessados podem solicitá-las diretamente na editora. Nós estamos viabilizando um canal, um site específico para distribuição. Isso está praticamente pronto, a gente deve ter condições de lançar isso em março, março, abril, ano que vem. Os interessados podem solicitar as obras pelo telefone 3946-1816 e também pelo e-mail que aparece aqui no seu vídeo. Tchau, tchau.